E tempo registrado Vocês acham que ela bateu o recorde? Eu não acho, Macuinho, eu tenho certeza E bateu o recorde Uhul, toma essa, Macuinho Ai, que droga Eu falei que ela ia bater o recorde Ah, vocês vão ver, eu vou quebrar esse seu recorde, Ramírez Tenta pra você ver Está me desafiando, Ramírez E se eu realmente estiver te desafiando? Porque se for verdade Eu vou executar com perfeição Duvido É, Macuinho, vai na nossa Se nenhum de nós conseguiu quebrar o recorde da cruz E ela acabou de quebrar o próprio recorde dela Imagina você tentar quebrar o dela Estão duvidando de mim? Não é que a gente duvida de você É que você, sei lá Anda meio velho Eu sei que eu sou velho, não precisa me lembrar É claro que a gente tem que te lembrar, você tem Alzheimer Eu não tenho Alzheimer, pode ficar quieto Tá bom hein, nervosinho Concluindo, Ramírez Eu aceito o desafio Eu não estou te desafiando, mas se você quiser Vai em frente e tenta Vocês duvidaram demais de um vilhote Vocês vão ver o que é fazer um bom tempo Seu Macuinho, você voltou a fazer qualificação em 2021 Desde 2017 até um tempo de 2021 Você nem fazia qualificação, você sempre largava em último Sim, eu largava em último Mas eu fazia um show É, não podemos discordar disso daí Então vai seu Macuinho, tenta quebrar o recorde de... Foi quanto tempo? Foram seis milésimos de diferença Tenta fazer uma diferença melhor que essa Então tá bom, eu vou precisar só de cinco voltas Ah, eu que preciso de quinze voltas pra bater esse recorde Vamos fazer uma aposta Se eu quebrar o seu recorde em menos de cinco voltas Você tá me devendo uma paçoca Uma paçoca? Eu vou te estar devendo um kit infinito de paçoca pelo resto da vida E se eu perder? Você vai estar me devendo cinco títulos Ah, 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 ah Ai, cruz, você é tão engraçado Você acha mesmo que eu vou te dar cinco títulos? Sim, de graça Porque até lá acho que você já vai ter se aposentado Nossa, humilhou o Macuinho, vai deixar? Então tá, Ramírez Negócio fechado Então vai, vai lá perder Vai zoando Uma coisa sobre mim Nunca Nunca Jamais Duvide de mim Isso que nós veremos Alô, Macuinho, tá na escuta? É o seguinte O tempo vai começar enquanto você cruzar a linha É claro que eu sei, Smoke Você acha que eu nunca fiz um teste de tempo? É, talvez E começou o tempo Contando uma volta a partir de agora Cruzar, acho que não foi uma boa ideia Você Duvidar que o Macuinho não consiga bater o seu recorde Ah, por quê? Esqueceu como ele consegue dominar o Drift Drift? Também conhecido como Slide Power Criado por Hudson Hornet Ah, isso eu não duvido Mas você acha mesmo que isso vai ajudar em alguma coisa? Bem, o essencial nessa pista é fazer uma curva boa Não Desaparecer numa reta Minhas curvas são impecáveis Eu já fui construída pra ser uma máquina de corrida Mas ele esqueceu que o Macuinho é a mesma coisa? E a única diferença é que você é mais rápido que ele Mas ele consegue fazer umas curvas impressionantes É verdade Não duvida dele Então tá, veremos Uau, ele chegou perto Como é que é? Em menos de duas voltas? Exatamente Ainda faltam três voltas Eu falei pra você não duvidar dele Cruz Falta uma volta Não é possível que ele vai conseguir Eu falei, gente Não duvide de qualquer piloso Que até o mais ruim de todos pode surpreender Então o Macuinho é ruim? Não Você entendeu errado Última volta É agora ou nunca Afinal, de que lado você tá? Vira pra direita Pra ir pra esquerda Vira pra direita Pra ir pra esquerda Vora pra direita Vira pra esquerda Vira pra esquerda Vira pra esquerda E parou e... O que foi? Cruz, você está devendo passar a que infinita para ele a vida toda. Não, ele não conseguiu. Conseguiu e fez o impossível. Ele conseguiu fazer uma diferença inacreditável. Qual diferença? Uma diferença de 9,3 milésimos. O que? Não, isso é matematicamente impossível. O impossível não é impossível. Não, 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 isso é brincadeira. Eu disse, gente, não duvide do macunha. Ai, foi trabalhoso, mas eu consegui. Vai, Cruz, você está me devendo passar a que a vida toda. Ai, tá bom, tá bom, eu aceito a derrota. Depois eu vou lá pegar um papel e mando você assinar. Você sabe que eu não vou comer tudo isso. Você acha mesmo que eu vou ter um estômago para comer tudo isso? É, não, né? Claro que eu não vou comer tudo, eu vou fazer uma doação de caridade também. Não é que eu vou doar toda a paçoca que eu tenho para, você sabe, para pessoas necessitárias. Eu vou vender tudo, tudo, para ter mais dinheiro e dar para as pessoas. É isso que eu vou fazer. Eu já tenho meu salário que é bom, para que eu vou querer mais? É, Marquinhos, você fez uma forma bonita aí. É, sou bonito e também faço coisas bonitas. Piscadinha. Ai, cadê o Bob? É verdade, cadê o Bob? Ele não viu eu arregaçando você, Ramirez? Eu tenho nome, ô babaca. Eu falei seu nome, só que eu falei seu sobrenome. Ah, vixe. É, Cruz, não adianta. E aí, galeria do bem, eu cheguei. O que foi que eu perdi? Você só perdeu fazendo um tempo inacreditável e ganhando paçoca para a vida toda. O quê? O que aconteceu? Resumidamente, eu fiz um tempo inacreditável e eu ganhei numa aposta da Cruz. Agora ela está me devendo paçoca para a vida inteira. Nossa, eu queria estar no seu lugar aí, Macunha. Mas eu não vou ficar com tudo isso não, vou doar para a caridade. Ha, bonita da sua parte, mas eu vou precisar que você dê uma de professor. Porque eu como professor é uma porcaria. Onde é que você está querendo chegar? Eu quero que você ensine um cara a fazer slide power. Slide power. Eu sei dominar. Consegui dominar em cinco dias. E eu que levei um dia. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ninguém perguntou. Tá, mas quem é esse cara? Ué, se eu disse que eu não sou um bom professor, eu tenho que encontrar outro professor. Ou seja, meu próprio aluno. Peraí, tá falando do... É o mesmo, eu sei o Macunha. Ah, Daniel Swayvers. Swayvers. Ih, o gatão chegou. Eu não acho ele tão bonito. O quê? Olha aquele roxo brilhando nesse sol magnífico. Então eu sou feio? Hão, muito obrigado. Não, esse azul também é muito charmoso. Hã. Hã. Bem, Macunha, como lá perto da nossa sede não tem um campo específico pra correr em terra ou seja areia, eu pensei por que não mandar o melhor professor, entre aspas, para treinar um veterano. É, já sou veterano, não sou mais novato não. Tá, mas você foi me procurar só agora, Daniel. Você já tá na Copa de Estão, daqui a pouco vai fazer seis anos. É, seis anos são high-tech e eu quero aprender a fazer o slide power. Então tá, primeira regra. Não vamos perder tempo, porque o tempo é o nosso maior inimigo. Agora vem aqui. Hã, vai lá, Daniel. Você tá lascado. Vai tirar zero. Eu vou tirar um a mais, você vai ver. Nossa. Você vai tirar um zero aí, mas seu inglês é perfeito. Você não viu nada, meu amigo. Na real, vamos mais pra trás, que é mais seguro. Ah, então tá. Hã. Vai lá, Macunha, prova pra todo mundo que você não é um professor fracassado. Hã, vou provar, Smoke. Vou fazer melhor que você. Então tá, Macunha, como é que faz isso? Bem, Daniel. É muito simples. Na real, não tem segredo nenhum. É só você virar pra direita, pra ir pra esquerda. Isso não teve sentido algum. Daniel, não é pra ter sentido. O único sentido é que funcione. Ainda não fez sentido. Só executa, Daniel, que vai sair do jeito que você queria. Olha, me siga e apenas repita meus passos. Como eu disse, vira pra direita, pra ir pra esquerda. Vambora. Vrrrr. Vrrrr. Então tá. Ah, 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 ah. Hoje que eu vou morrer. Vrrrr. Vai sim, também, porque você não tá com o pneu pra terra. Nossa. Já era. A única desvantagem que você tem é que você tá com o pneu de corrida. Eu tô com o pneu de corrida apropriado pra terra. Ou seja, você vai ficar aí atrás mesmo. Então, só sigam meus passos. Vrrrr. Vrrr. Vrrr. É, pelo menos eu tô inteiro. Vrrrr. Continue, Daniel. Com os erros, você vai ficando mais forte. Vrrrr. Ai. Agora eu não vou errar. Vrrrr. 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 Ah, é uma metáfora. Eu entendi o seu esquema, maconha. Vrrrr. 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 Uhul. Arriba, consegui. Como é que é? Vrrrr. Pfff. Hã? Alguém gravou isso? Gravei. A Hamilton também serve pra gravar. A Hamilton, prossiga. Entendido, senhor. Ele tá mandando vídeo pra Rilapagma Queen. Pip, pip. Como é que é? Pip, pip. Hã? Eu ainda tenho ele? Hã? Nunca duvido da tecnologia. Piscadinha. Tá, deixa eu ver isso. Não acredito. Na segunda tentativa ele conseguiu. É, não foi tão difícil assim. Peraí. Então ele bateu meu recorde? Que recorde? Eu levei um dia pra aprender. Você levou o que? Uns três minutos? Hã? Não acredito. É, e o pior recorde aqui foi eu que levou cinco dias. Parabéns, Daniel. Foi fácil. Muito obrigado, senhor Macuin. Bem, eu não vim aqui só pra aprender isso, mas eu também quero, sei lá, aprender algumas coisas com vocês. Então, senhor Macuin, vai preparar no café que você vai ficar de noite treinando esse cara. Eu não vou treinar ele, ele já sabe correr. Sei correr, mas você tem algumas manhas aí que eu não sei. Bem, não precisamos treinar agora. Vem cá conversar, a gente vai te ensinar algumas coisas. Então tá. Vrrr. Vrrr. Então, Daniel, você quer fazer parte do nosso grupo? Ah, sinceramente, não. Ué? Por quê? Não quero quebrar esse seu ciclo. Vocês são... Em torno aqui, vocês são todos estocados. Só tem a Ramirez como... Next Gen. E vocês não precisam de mais um Next Gen. Ah, pare de bobagem, entrando no grupo. Não, não é porque eu não quero estragar, é porque eu não quero mesmo. É, não entra mesmo, você vai estragar. Nossa, que arrogância, hein? Eu sou, é minha marca registrada. Ah, Macuin, esquece essa conversa. Cruz, você e eu, agora. Ah, então tá. Regra número um, nunca confie em mim. Vrrr. É, Macuin, daqui a pouco isso aqui vai virar uma escola. É. Pena que não será tão boa contra aquela escola lá que eu e o Doc criamos. Versus a escola do Tic, lembra? Ah, se eu lembro, aquilo foi engraçado de ver. Como assim engraçado? Deixa quieto, vamos só ver o Daniel correndo. É. Essa semana foi até que boa pra mim. É. Oi, Moca, onde é que vai ser a próxima corrida? A Copa Pistão vai liberar só daqui uma hora. Por que só daqui uma hora? Pergunta pra ela, porque eu não sei. Então tá bom. Bom, vamos observar eles. A Plata Pistão